Olá, queridos alunos da mediação tecnológica Rondônia. E aí, galera? Hoje a gente está agora com a nossa revisão da nossa aula 6.1. E vocês ainda lembram qual é o tema da aula 6.1, pessoal? Então, o nosso tema da aula é sobre Karl Marx, as teorias sociológicas parte 3, no qual a gente abordou sobre as teorias do nosso querido Barbudinho, o Barbudão, Karl Marx. E aí, agora a gente vai revisar esse conteúdo aí que nós falamos, essa aula bem bacana, essa aula bem top, para a gente ver quais foram as principais questões que nós abordamos nessa aula de hoje. Então, galerinha, fique ligado. Vamos lá para a nossa tela para a gente conferir? Muito bem! Então, assim, vamos ver aqui o que nós falamos sobre essas teorias sociológicas do Karl Marx, parte 3. Bom, ele é considerado um dos principais fundadores da sociologia, né? Porque ele trouxe muitas contribuições, pessoal, muitas contribuições importantes para esses estudos da sociedade, né? Bom, então ele é considerado, né? Quando vai fazer leitura sobre a realidade, ele é considerado, né? Os clássicos, clássico do clássico da sociologia. E ele também, ele ajuda a entender, né? Os conceitos sociológicos para que a gente possa entender, né? a relação entre indivíduo, né? E sociedade, que é uma das nossas premissas do estudo da sociologia. E nada mais, nada menos que Karl Marx fala sobre isso para a gente também de uma maneira bastante complexa, né? E a gente tenta entender para se transformar essas teorias dele em algo que a gente consiga, né? Fazer ser menos difícil. Bom, aí a gente trouxe três grandes temas que o Marx fala nas produções teóricas dele, né? Eu mostrei para vocês lá vários livros que ele escreveu, né? E que esses livros traziam contribuições importantíssimas para a teoria que o Karl Marx defende durante toda a sua vida sobre a sociedade, sobre o capitalismo, sobre a relação do trabalhador com, né? Essa, essa exploração do capital. Muito bem, então vamos atentar a esse quadro aqui que esse quadro, ele fala dessas ideias filosóficas que o Karl Marx coloca, né? Então, o marxismo é um estudo também filosófico e político que criticava exatamente o capitalismo, que é um dos grandes temas que o Karl Marx se debruça para falar sobre essa sociedade. Ele está vendo a sociedade mudar. Ele está vendo na Alemanha e em outros países da Europa que o capitalismo está tomando corpo como um sistema que iria dominar o mundo mais adiante. E realmente isso aconteceu, né? Então, Marx, ele traz essa contribuição para a própria sociedade. Ele traz coisas que ainda não eram do tempo dele, mas ele já previa que aquilo iria acontecer, né? Outro tema também que ele fala é sobre a alienação, né? Que seria o distanciamento e estranhamento que o trabalhador tem sobre o próprio controle do processo de produção e também sobre a própria relação que ele estabelece, que ele está vivenciando de exploração. Então, ele tem essa dificuldade de enxergar a realidade. Pelo alto nível de exploração em que ele vive, ele não consegue ver exatamente o que está acontecendo com ele. E, por último, a luta de classes, né? Que é a relação da desigualdade existente entre o proprietário e o não proprietário dos meios de produção. Então, quem é que domina, quem é que é dominado? E nessa luta de classes, é que o Marx fala que haveria uma possibilidade de mudança através das lutas que cada trabalhador, trabalhadora iria estabelecer, iria levantar para esse desenvolvimento de uma nova sociedade. Basicamente, é isso, tá? Então, gente, tá aí. A gente vai agora para o exercício, tá? E já, já a gente volta para falar mais um pouco através dos exercícios, né? Comentar mais um pouco sobre as teorias do nosso querido Barbudinho Karl Marx, tá bom? Já, já a gente volta, aguarde aí. E aí, galera? Muito bem! Vamos continuar aqui a nossa correção de conteúdo. Voltando aqui para a nossa correção. E aí, galera? Fizeram a atividade? O que vocês acharam? Faz parte da nossa dinâmica, das nossas aulas da sociologia e também de outras disciplinas que a gente possa praticar, ver na prática, nos exercícios, como acontece esse entendimento da teoria. Então, todas as aulas a gente vai ter nesse momento de correção de conteúdos, bate-papo, uma coisa menos formal, digamos assim, mais contraído, para a gente falar sobre o tema da aula anterior, que seria, no caso aqui, a aula 6.1 e essa aula 6.2, né? Então, gente, hoje a gente falou de quem mesmo? É esse mesmo! Nós falamos de Karl Marx, né? A gente falou das teorias dele, a gente falou que, da onde que ele veio, a biografia, e agora a gente vai entender melhor um pouco mais sobre os conteúdos que Karl Marx trabalhou, que Karl Marx defendeu nas suas teses, né? O cara escreveu muito, escreveu pra caramba, então ele merece ser também, está no top 10, no top 5, no top 3, dos maiores filósofos da atualidade. Gostem ou não gostem, né? Muito bem, então vamos aqui para a tela tirar as nossas dúvidas, né? Muito bem, olha só, primeira pergunta, vamos ler juntos aqui, vamos prestar atenção, para a gente entender o que a pergunta está pedindo, tá certo? Muito bem, olha só, leia com atenção o texto a seguir. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Vocês aí lembram que a gente leu essa passagem aí durante a nossa aula de hoje? Hein? Lembram, né? Pois é. Vamos ver aqui, baseado no texto, né? Assinale a alternativa verdadeira. Vamos lá, letra A. A história não é construída pelos homens porque ela é pré-definida pelo destino? Foi isso que Marx quis dizer? Letra B. A história permite perceber que a realidade depende unicamente da história dos homens? Sim ou não? E aí, pessoal, vamos para C para a gente ver as outras opções? A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados do passado. Já mudou um pouquinho, né? A ideia aqui. E a letra D, última. A história não é feita pelo passado, e sim pelas circunstâncias das escolhas. E aí, galera? A, B, C ou D? O que vocês acham aí que é a questão considerada certa, verdadeira? Vamos ver aqui? É a letra C, galera. Muito bem. O que quer dizer a letra C aí? A história é feita pelos homens dentro de condicionamentos herdados pelo passado, né? Então, nem tudo é predestino, nem tudo é destino. Eu ia botar um D aqui, ia sair um B, mas tudo bem. Nem tudo é destino, nem tudo é predeterminado, né? Só por nós. Nem tudo é individual. Então, há sim um equilíbrio aqui, tá? Que são os condicionamentos da sociedade juntamente com as nossas escolhas. Isso é o que se constrói a história do mundo, tá? Muito bem. Então, vamos aqui para o número 2. Vamos lá. O capitalismo vê a força de trabalho como mercadoria. Mas é claro que não se trata de uma mercadoria qualquer. Ela é capaz de gerar valor. O operário é um indivíduo que, nada possuindo, é obrigado a sobreviver de sua força de trabalho. Eis aí uma grande verdade, né, pessoal? Primeiro, o nosso trabalho é mercadoria. Como eu disse para vocês na aula anterior. O que dá lucro para o capitalista não é o produto em si, mas é a tua força de trabalho que se transforma em valor para ele, né? Outra verdade. O operário, ele não tem a mercadoria. Portanto, ele não tem nada, né? Ele só tem o quê? A força de trabalho. Para ele poder sobreviver. Não é para luxar, não tem luxo aqui, né? Ele vai conseguir pagar água, telefone, luz, comprar comida e agir ali e manter a casa. É isso. É isso. A sociedade é isso. Se você for olhar para o Brasil, né? Mais da metade dos brasileiros vive apenas com um salário mínimo. Agora, me perguntem para vocês aí. Eu vou perguntar. Dá para viver com um salário mínimo nessa realidade de hoje? Ou dá para sobreviver? Talvez sobreviver, né? Então, assim, a realidade é que a pobreza é que dita essas regras. Quem é pobre vai aceitar qualquer emprego para poder sobreviver, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui a nossa conversa da nossa pergunta de hoje aqui. Vamos lá. Segundo Karl Marx, a força de trabalho é alugada ou comprada por meio de quê? Letra A, a mais-valia? Letra B, o lucro? Letra C, o salário? Letra D, da alienação? Ou letra E, das relações políticas? Ou seja, a nossa força de trabalho é paga como? Como que a gente paga para a pessoa trabalhar para a gente? Tá fácil agora, não tá? Ela pode ser alugada temporariamente ou você fica ali, né? Comprada para você trabalhar. Como que isso hoje se paga? Vamos ver a resposta correta? Exatamente. Aqui, ó, é o salário. A ideia do salário, pessoal, isso que é boa a correção, que a gente ainda dá uma complementada no conteúdo. O salário foi um advento do capitalismo, você sabia disso? Até então, não existia salário. As pessoas ganhavam do que elas produziam, porque era uma sociedade basicamente agrária, agrícola. Mas depois que começou a existir as fábricas, né? Para recompensar o trabalhador pelo seu trabalho, de uma mínima coisa, mínima maneira, foi, então, inventado essa palavra aqui, ó, que é o que ele vai ganhar para trabalhar, tá? Então, o salário é o que paga-se para o trabalhador sobreviver. E muitas vezes é muito pouco pelo que ele faz e não dá nem para ele pagar as continhas dele, né? Enfim. Então, gente, a resposta certa é a letra C. Vamos para a 3? Vamos lá. No contexto marxista, a diferença de condições materiais está associada ao acesso aos meios de produção. Isto é, o acesso aos diferentes meios que existem em uma sociedade para a produção de bens e consumo. Né? Vamos lá para a pergunta. Qual seria, então, o principal problema do sistema capitalista segundo o Marx? Letra A. A exploração do homem pelo homem, né? Então, ou seja, tenho aqui os dominadores que são pessoas, são seres humanos, que vão explorar outros seres humanos. Né? Será que seria isso? O problema do sistema que Marx aponta, da letra B, seria o materialismo histórico? Seria o materialismo dialético? Ou seria o acúmulo de capital? Não é o problema de você explorar, o problema é acumular muita riqueza e fazer desse outro aqui muito rico, né? Muito rico, com muito dinheiro para gastar. Esse era o problema? Vamos ver aqui qual é a resposta correta? Exatamente isso, pessoal. A exploração do homem pelo homem. É o ser humano explorando o ser humano. E que poucas pessoas aqui vão deter o poder. E muitas pessoas aqui vão ser exploradas. Milhões e milhões e milhões de trabalhadores no mundo são explorados por um pequeno grupo de capitalistas. É um grande problema, não é verdade? Pois é. Então, vamos lá para a perguntinha do Enem. Vamos lá, pessoal, ler comigo, tá? Bom, dá o Ema. Vamos ler juntos aqui, ó. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas. Mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que o conflito, que só o conflito entre as classes podem mover a história. Assim, sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica de classe social? Vamos ver aqui? Letra A. O status social e a cultura dos indivíduos? Seria a classe social? A função social exercida pelos indivíduos na sociedade? A ação política dos indivíduos nas sociedades hierarquizadas? A identidade social, cultural e coletiva? Ou a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção? Gente, isso aqui a gente falou durante a nossa aula, né? Tá fácil. E aí? A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a questão correta. Muito bem, gente. Então, é a letra E. É a posição dos indivíduos que ocupam nas relações de produção que a gente vai determinar a classe social. Então, assim, que posição esse indivíduo exerce na sociedade? Ele é um trabalhador? Ele é um burguês? Qual é a posição que ele está exercendo nessa sociedade? Isso determina exatamente o que Marx chama de classe social. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, tá aí. Resposta certa é a letra E. Vamos, então, para a última. A última da nossa aula de hoje é Explique o conceito de lutas sociais. O que seria, pessoal, as lutas... Aliás, lutas de classes, não é? O que seria, então, o conceito de luta de classes? Segundo Marx, a divisão da sociedade em classes é consequência dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. A ideia central de Marx é de que as sociedades se dividem em classes sociais. Não é mesmo? As classes sociais na sociedade capitalista são o que ele chama de burguesia capitalista e o proletariado, que seria a classe trabalhadora. Ok? Então, aqui, a luta de classes para eles seriam esses papéis desiguais que os indivíduos acabam exercendo nessa sociedade e que faz com que essas classes sejam muito distantes uma da outra. Não é mesmo? E é isso, galera. Até a próxima aula que vocês aí assistiram. Nós vamos agora para a aula 7. Próxima aula é a aula 7, já a aula que vai já partindo para o final da nossa disciplina da primeira unidade. Calma aí, a primeira unidade. Tá bom? Na aula que vem, a gente vai para a aula 7, 8 e 9 e a gente começa encerrando já a primeira unidade. Aí, a gente tem o início da segunda unidade, nós temos também a revisão para a prova, né? E a revisão para a recuperação da primeira unidade. Porque a segunda unidade também vai ter a sua revisão e a sua prova. Tá bom? Então, gente, conto vocês na aula que vem. Não faltem, estejam aqui comigo. Me faz companhia aí nessa aula de hoje. e a gente se encontra por lá, tá bom? Um abraço e até mais! um abraço e até mais! E aí o